Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Domingo, já cedinho e hoje eu tô cuidando das plantinhas. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas plantinhas que só ficam lindas se forem cultivadas no sol, tá ok pessoal? Elas têm que pelo menos pegar 4 horas de sol por dia. E já vou começar com essa lindona aqui, tá? Mas antes de eu continuar aqui, eu já quero pedir pra você que tá chegando por aqui agora e se você for viciado também em suculentos, se inscreve no canal, tá? E fica aqui com a gente até o final e pra sempre, porque eu tô sempre mostrando meus suculentos e dando algumas dicas do meu cultivo, tá? Eu moro no Rio de Janeiro, é uma região bem quente e eu tô sempre dando algumas dicas de como eu cultivo as minhas meninas, tá ok gente? Então, olha, eu acabei de fazer o replante dessa Debbie aqui, eu coloquei ela nesse vazinho azul, por isso que eu tô começando o vídeo nela. Ela tava num... quem acompanha o canal deve lembrar, ela tava num vazinho, tipo assim, pote 11 ou 13, ela já tava toda grandona mesmo, já ultrapassando o vazinho, então eu resolvi trocar. Eu coloquei ela nesse... gente, eu tava doida por um vaso azul. Eu quase não tenho vaso azul, eu gosto muito, então eu coloquei ela nesse vaso, por quê? Nesse vaso eu vou decidir se ela vai ficar aqui na mesa, né? Porque ele pode ficar em pé e ele também pode ficar na parede, né? Porque eu tô com um problema muito grande aqui de espaço, sabe? Muito grande, então eu tô optando mais por esses vazinhos, né? De prender na parede. Então eu coloquei aqui. Ah, a Graptoveria Debbie, que é essa daqui, é uma plantinha que precisa de muito sol, gente. Olha que vazinho fofo, tá vendo? É bem azulzinho. Então, cada vez que ela pega mais sol, ela vai ficando mais roxinha, né? Então, ela... essa é uma plantinha que pode ficar no sol o dia inteiro. Não tem problema algum, principalmente nessa época de outono, de inverno, né? Pode ficar no sol, assim, a sol pleno o dia inteiro. Agora, no verão, aqui no Rio de Janeiro e em cidades muito quentes, assim, eu recomendo ficar, deixar o dia inteiro no sol, sim. Mas com a proteção de um sombrite, tá ok, pessoal? Porque, aí, pra evitar, né, que o sol queime as folhinhas. Porque aqui no Rio, no verão, né, ele bate mais de 40 graus. Então, eu evito, procuro sempre cultivar todas debaixo do sombrite, tá? Então, essa é uma plantinha que, cada vez que pega mais sol, fica mais linda. Agora, eu vou mostrar algumas mamilaras pra vocês, que eu também replantei. Essa daqui é a mamilara elongata rubra, tá? Ela é linda, ela também dá florzinha amarelinha, uma coisinha linda. E eu coloquei nesse meu vasinho quadradinho, as duas que eu já tinha amarelinha, né, e a rubra. Então, eu coloquei, assim, pra desocupar, né, espaço, então eu coloquei as duas no mesmo vazinho. É uma plantinha que precisa de sol pra ficar bonita, precisa de, no mínimo, 4 horas de sol por dia. Mas, assim, o que eu observo aqui nela, é que, pra ela ficar pegando, assim, bastante quantidade de sol, ela precisa de ter o substrato úmido, porque, senão, ela vai ficando fininha. Então, pra ela ficar, assim, ó, gordinha, né, ela tem que ter, a gente tem que cuidar da rega. Aliás, todas as plantinhas que pegam uma quantidade maior de sol, a gente precisa ficar sempre de olho, né, pra não deixar elas muito tempo na secura, porque tem plantinha que aguenta ficar com substrato seco vários dias, mas tem outras que não, né, então a gente tem que bem prestar atenção nisso. E a rubra, quanto mais sol ela pega, ela vai ficando mais avermelhada. Então, é uma plantinha que gosta de sol, sim, tá ok, pessoal? No outono, no inverno, pode ser sol pleno, tá? Não precisa de proteção nenhuma. Aqui, eu procuro sempre colocar essas plantinhas aqui na ponta da bancada, né, porque é pra elas poderem pegar bastante sol, né, que entra, assim, ali, pela lateral. Então, essas mamilárias elongatas gostam de sol, sim, tá? Pra ficar bem bonitinhas. Essa aqui é outra mamilária, ela também é rubra, tá? Ela também fica, gosta de ficar no sol, pra ela poder manter a coloração. Porque, olha só, a parte que não pega muito sol, ela já não fica tão avermelhada. Vocês estão vendo? Então, ela gosta de sol, sim, tá? Ela necessita, gente, no mínimo, quatro horas de sol, tá? Por dia. E no verão, cuidado, tá? Eu tô falando em relação aqui, gente, tá? Ao Rio de Janeiro e a Cidade Quente, né? Dicas pra vocês. Agora, quem mora em região fria é outro departamento. Olha, o nome dela é esse, mamilária carmenai, né? Rubrespina. Rubrespina, tá ok, pessoal? Então, ela tá sempre dando florzinha também. A florzinha dela é branca. E olha, ela tem a mesma cor da mamilária elongata rubra, tá vendo? Essa aqui é a amarelinha e essa daqui é a rubra. A mesma cor dessa daqui. São plantinhas de muito fácil cultivo e que eu gosto de bastante solzinho, tá? Essas daqui, no mínimo, quatro horas de sol por dia, tá? Mas cuidado pro substato não ficar muito seco, gente. Senão, elas murcham. Elas vão diminuindo, né? Eu vou mostrar agora aqui pra vocês, olha, gente, aquela elongata rubra com a florzinha. Olha só que fofa, pessoal, tá vendo? Essa daqui eu recebi, recebi ontem e ela tá aqui disponível pra venda. Ela já tá com florzinha. Tá vendo que fofinha? Então, ela dá florzinhas amarelas. Eu ainda não tinha visto a florzinha dela, né? Eu não sabia que cor que era e agora tá aí, gente, tá? A florzinha da mamilária elongata rubra é amarelinha. Acredito que da lourinha também deve ser, né? Essa daqui é aquela fofa, gente. Ela tá dando sempre florzinha. Olha aqui, ó. Tá vendo? Botõezinhos que já fechou, botõezinhos que ainda vão abrir, né? Essa minha mamilária aqui, linda, gente. Mamilária raniana. Eu não sei se é assim que fala, tá, gente? Mas é esse nome aí. E ela é linda, né? Então, ela gosta de sol. Ela gosta também de, no mínimo, quatro horas de sol por dia, tá? Pode ficar sol pleno, né? Nesse solzinho mais fraquinho. E a outra, gente, que gosta de muito sol é essa daqui, tá? Esse daqui é o aeônio kiwi. E ele, pra ficar bem amarelinho e rosinha nas bordas, ele precisa de muito sol. Eu coloquei esse meu agora pra ponta da bancada, né? Que agora que ele tá começando a pegar. Por quê? O que que aconteceu com essa plantinha? Eu vou explicar pra vocês. Quando ele chegou pra mim, os aeônios que chegaram, eles chegaram cheios de manchinhas pretas. Isso é uma característica do aeônio, tá? Ele tem sempre essas manchinhas pretas. E a gente cuida com o enxofre. Eu cuido, né? Com o enxofre da Jimmy. Olha, gente. As manchinhas simplesmente sumiram. Olha pra isso, tá vendo? As manchinhas sumiram. Já tá nascendo várias mudinhas. Todas perfeitinhas. Já estão com a coloração amareladinha, né? Porque agora elas estão pegando mais sol. Então, o aeônio kiwi é uma plantinha que essa daqui gosta de muito sol, gente. Mas muito sol mesmo, tá? Os aeônios, no geral, gostam de muito sol, tá? Pra ficarem cada vez mais lindos. E como eu cuidei deles, gente? Eu já falei, né? Com o enxofre Jimmy. Assim, a gente pode aplicar de 15 em 15, até uma vez por mês, como forma de prevenção. Mas quando a plantinha tá com muita manchinha preta, né? Ou até mesmo fungo. Eu aplico três dias seguidos. Sempre no final da tarde, depois das 5, 6 horas, né? Depois que o sol foi embora, né? Aí tem a noite inteira pra secar as folhinhas, que é pra não acontecer de queimar, né? Então, eu apliquei três dias seguidos o enxofre da Jimmy. E a plantinha ficou assim, ó. Toda boazinha, toda saudável. As manchinhas foram embora. O aeônio dá muita manchinha preta por baixo da folha, principalmente. E por cima também, né? Então, olha só, gente. Tá todo lindo, todo fofo. Ficando todo colorido. Porque ele é uma plantinha que gosta de muito sol. Tá mais de 4 horas, tá, gente? Pra ficar lindo, maravilhoso. É sol nele, tá ok? Agora eu vou encerrar o vídeo, gente, nessa coisa mais fofa aqui. Vocês conhecem essa mocinha aqui? Então, é a Equeveria Angel. Essa daqui é a minha, tá? Quando ela chegou pra mim, né? Quando eu comprei, ela tinha 4 rosetas. Essas 4 rosetas maiores, já nem me lembro quais são, gente. Porque ela cresceu assim, com uma rapidez tão impressionante, que eu já até me perdi. Então, eu me lembro bem que ela chegou com 4 rosetas grandinhas, do tamanho dessa daqui, tá? Dessa daqui. Então, olha só quantas mudinhas que ela já deu, tá? Eu tô adubando. Tem uns 2 meses, 2 meses e meio que ela tá aqui comigo, tá? Eu tô adubando, sim, com um chazinho de farinha de osso. Olha só, gente. Quantas mudinhas que ela dá. Ela vai crescendo em forma de arbusto, né? E até mesmo as rosetinhas novas, né? Quando nasce, elas ficam assim, meio com caulezinho, meio bambu. Mas depois elas vão firmando e vão ficando assim, ó, gente. Todas compactas. Olha só. Então, olha que arbustozinho lindo, tá vendo? Por isso que eu sempre falo aí que a Véria Angel, ela cresce assim, ó, em forma de arbusto. E ela é uma Véria, claro, mas as Vérias gostam de muito sol, né? Essa também não é diferente. E essa aqui, gente, ela não tem problema de ficar na chuva, tá? Porque eu deixo a minha na chuva. Se bem que aqui, assim, não chove muitos dias seguidos, né? A verdade é essa, né? Então, pra muitos dias seguidos, eu acredito que até que ela vai aguentar. Mas eu já não posso falar nada. A chuvinha que dá aqui no Rio de Janeiro, que às vezes é dois, três dias, né? No máximo, às vezes dá aquele temporal, com aquela chuva forte. Ela aguenta ficar na chuva, assim. E ela gosta de bastante sol, tá, gente? Pra ela ficar assim, ó, com essa coloração linda. Ela vai ficando com as bordinhas todas rosadas, né? Pra vermelhada. Então, é uma plantinha que pra ficar assim, ó, cada vez mais linda e se desenvolver, né? E aí o arbusto for crescendo, ela precisa de ficar no sol, tá? Ela precisa de uma quantidade maior de sol. Essa daqui pode ficar umas cinco ou seis horas no sol. Agora, gente, eu não tô falando em relação ao sol de verão do Rio de Janeiro, tá? Até porque ela não passou nenhum verão aqui comigo. E eu não vou arriscar de deixá-la diretamente no sol. Olha quantas rosetinhas que já nasceram, tá vendo, pessoal? Todas essas rosetinhas pequenininhas nasceram aqui. E essas maiorzinhas também, que já cresceram, que foram as primeiras que nasceram. Ela chegou pra mim com quatro rosetas e já tá assim, gente, dessa forma, tá? Em dois meses ela ficou assim. Incrível, né? Muito, tem um crescimento muito acelerado, muito acelerado. Então, pessoal, as plantinhas que eu separei, né, pra mostrar no vídeo de hoje pra vocês, foram essas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários qual a plantinha que você gostou mais. Qual a plantinha dessas aqui que você tem, que você cultiva pleno sol. Conta pra mim, gente, tá? Conta aqui nos comentários pra gente ficar sabendo, tá ok? Eu vou, então, encerrando por aqui. Vou desejar pra vocês um ótimo dia, tá? Um dia bonito, um sol lindo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.